Oi gente, boa tarde pra todo mundo, todo mundo bem? Eu vou bem, graças a Deus. Gente, eu vim fazer esse vídeo hoje pra dar 5 dicas pra vocês de como eu faço aqui na loja pra poder vender aquele estoque parado. Talvez que eu pego 20 peças, 15 peças, aí vai sobrando. Talvez eu vendo 12, fica 3, outra hora vendo 10, fica 5, aí eu faço outro pedido e aquelas outras peças 3, 4, vai ficando. Como é que eu faço aqui na loja? Uma maneira que funciona, entendeu? Que eu acabo vendendo elas ainda sem ter que fazer uma promoção. Mas se não dá certo aí, calma aí que tem 5 dicas, uma dessas vai funcionar na sua loja, certeza. A primeira dica que eu faço é pegar aquelas peças que sobrou, 3 ou 4, 5, entendeu? E misturar elas que as novas que chegou, entendeu? Geralmente vende, porque as pessoas vão procurar lá alguma blusinha que queira servir nela, entendeu? E vai ter aquelas outras lá no meio delas. Ela acaba comprando aquela que já tava parada, sem ser as que chegaram, entendeu? E isso funciona aqui na loja, graças a Deus. A segunda dica, até anotei aqui pra não confundir as bolas. É montar combo, se mesmo assim você não conseguiu vender, entendeu? Montar look com aquelas peças. Pega uma peça nova, pega outra velha e tenta montar uns looks, entendeu? Pra ver se assim funciona. Faz foto, mostra, divulga. Se não conseguiu vender nem desse jeito, monta combo com as peças. O que você faz? Tipo assim, se ela custava 40 reais, jogando assim. Você monta lá 3, pega 3 pecinhas. Faz os kits de 3. Gente, essa peça aqui é 40 reais. Mas se você levar 3 peças, eu dou um desconto que vai sair 3 por 100, entendeu? Pra ver se a pessoa interessa com aquele desconto que você tá dando, entendeu? Os combos. 3 peças por 100 reais. Se for da mesma peça. Ou então, se não for, talvez você dá pra ganhar mais em uma e perder na outra, entendeu? Tenta montar combos assim, com os descontos, entendeu? Ou, talvez seja mais cara a peça, você pega uma mais cara, uma mais barata e vê se sai. Se não sair, tem a quarta, a terceira dica. Kit com desconto, não saiu. Se montou combo, não saiu. A terceira, acho que é a terceira agora, né? Faz uma promoção. Faz uma promoção com 30, 40, 50% de desconto. Mas tenta primeiro, com 30, 40% de desconto. Convida os clientes. Não adianta fazer uma promoção e não convidar ninguém. Tenta convidar as pessoas pra vir até a sua loja. Faz foto bonita, entendeu? Talvez você fez aquela peça com outra combinação, então não ficou tão legal. Tenta fazer com outro tipo de roupa. Monta, faz o nozinho. E chama as pessoas. Gente, vai ter promoção com 30, 40% de desconto, entendeu? Faz nova promoção. Faz, é... Ah, se você estourar um balão, tiver um desconto mais, eu te dou uma peça. As pessoas adoram tudo que é surpresa, adora, né? Aqui a Rafi 6 na loja funcionou também, entendeu? Tinha umas peças que estavam paradas. Coloquei a estoura de balão. Você estourou o balão, tem de 10 até 40% de desconto. As pessoas adoravam. Qualquer desconto que ganhasse, entendeu? Já estava ótimo. Aí as pessoas acabavam levando. Estourava mais de um balão pra ter mais desconto. Tipo assim, compra aquela peça, comprava mais outra pra ver se ganhava mais um desconto, entendeu? Funcionava também. Se a promoção com 50, 30, 40 não funcionou, a quarta dica pra você despachar essa peça. Vende pelo valor que você comprou. O preço de custo. Vende a preço de custo. Pelo menos você vai tirar o que você foi investido na peça. Pra você não perder de tudo, entendeu? Vende a preço de custo. Porque já tentou de tudo. Não conseguiu vender. Então, vende a preço de custo. Pelo menos você não vai estar perdendo tudo. Aqui quando eu faço de tudo. Que não consigo vender a peça. Eu coloco ela a preço de custo. Porque uma hora ou outra vai entrar alguém e vai querer comprar. Tem gente que gosta de comprar um presentinho mais em conta, entendeu? Então, você vende na preço de custo. E ofereça. Quando chegar também você oferece. Talvez a pessoa está procurando a peça. Ah, não, eu queria uma peça mais em conta. Ah, eu tenho essa daqui, ó. Que está na promoção. Ela está saindo a preço de custo. Entendeu? Não, essa aqui está na promoção. Está bem baratinha. Você não quer falar que é a preço de custo? Essa aqui está saindo bem baratinha. Troca a etiqueta. Entendeu? Troca aquele preço que ela estava. Coloca um preço mais em conta. Pra pessoa olhar. Então, você põe lá. De tanto. No caso, de 79 por apenas 49,90. Que a pessoa, nossa. Olha o tanto que abaixou o preço. Entendeu? Ela vai acabar se interessando também. E é isso aí. Se de tudo não sair. Nem com promoção. Nem com desconto. Por nada. Faça uma boa ação. Dá pra um alvo de caridade. Porque ainda não tem jeito mais, né? Gente, aproveitando também. Eu quero responder as perguntas. Que deixar lá nos comentários. Pra mim. Entendeu? A Charlene Gonçalves. Perguntou assim pra mim. Se a caixa que eu comprei. É Canani U de São Paulo. Charlene. É Canani U. Eu peguei uma caixa com ela. Eu estou dando um tempinho aqui. Porque. Pesquisando aqui. O que é que eu vou fazer. Pro dia desamorado. Por enquanto está. Parei um pouco no pedido. Mas essa semana ainda vai fazer pedido ainda. Eu peguei Canani U. A Vanessa Conceição Batista. Perguntou assim. Se fazer rifa. Dá resultado. Com certeza dá resultado. Faça uma rifa criativa. Ela pensou em montar dois looks. Entendeu? E fazer uma rifa. Ótima ideia. Vale super a pena. Faz uma rifa. E divulga. Se não for até a sua loja. Liga para fulano. Fala. Estou fazendo uma rifa. É tanto. Você quer que eu leve aí para você. Ou então. Você quer que eu marque o nome. Manda a foto da cartela. Que está lá. Com os nomes. Qual o nome desses aqui. Você vai querer que marca. E você envia o dinheiro para mim. Ou passa. Qualquer forma. Que você achar melhor de pagamento. Entendeu? Mas vale a pena. Você está incentivando. O seu cliente a comprar. Entendeu? Porque tipo. Vai ser uma compra do mesmo jeito. Você vai estar vendendo aquela peça. Convido para vir na sua loja também. Vale super a pena. E eu vou convidar vocês também a conhecer o canal da Cris Kiss Star Fest Magazine. Vou tentar deixar lá nos comentários. O link do vídeo dela. Que é para vocês irem lá. Entendeu? Se inscrever. Ela tem três filhos. É empreendedora também. Ela mexe. Eu acho que é com decoração de festas. É cada coisa mais linda que a outra. Eu passei um tempo só olhando. Ela monta festas infantis. Chá de bebê. Maternidade. Muita coisa. Gente. É super interessante o canal dela. Eu já sou inscrita lá. E vocês vão lá. Se inscrevam no canal dela. Dá uma forcinha também. Porque aqui a gente é cooperando. Um ajudando o outro. Porque eu tenho certeza que todo mundo quer crescer também. Também quer. Ah. E falar nisso em crescer. Eu queria monitorar meu canal. Eu mudei de ideia. Eu falei que queria esperar um pouquinho. Mas está faltando poucas horas para me bater. Entendeu? E aí se alguém de vocês quiser ajudar. Eu sou muito grata. Basta vocês assistirem meu vídeo. E agora pedi mais ainda. Mas se vocês puderem ir lá assistir os vídeos para me fazer as horas. Falta eu acho que duas mil horas mais ou menos. Um pouquinho. Tô na metade. Mas nada é impossível. Eu tenho até setembro para conseguir bater essas quatro mil horas. Entendeu? Os mil inscritos já tem. Agora faltam só as horas. Só conseguir. Ótimo. Se não eu espero mais também. Não tem problema não. Mas se vocês puderem me ajudar a bater a meta das horas. Agradeço todo mundo. Viu? Ah. E tem a Boutique Luana Aragão também. Se vocês puderem ir lá. Dá uma forcinha no canal dela também. Entendeu? É outro inscrito do canal aqui também. Também faz vídeos também. Super interessante. Aí vocês vão lá. Se inscrevam no canal também. Da Boutique Luana Aragão. E da Cris Kiss Star Fast Magazine. Vou deixar lá na... Como você diz? Nos comentários lá embaixo. Entendeu? Ah. Ah. Outra coisa também. Que as meninas me perguntou. Quais os aplicativos que eu uso pra... Montar uma foto. Pra colocar no Instagram. Pra ela sair inteira. Eu uso... Aí eu coloquei até aqui. A minha cabeça anda muito boa. Eu uso. Acho que é quatro aplicativos aqui na loja. Mas pra fazer. Pra colocar a foto. Entendeu? Eu acho que eu uso PixArt. Pra montar a foto. Fazer capa de vídeo. Dá pra fazer várias coisas com PixArt. E ela é super fácil de mexer. Eu acho mais fácil do que aquele... Não é? Filma agora. Alguma coisa assim. Eu acho muito mais fácil. O PixArt. Pra montar a foto. Entendeu? Colocar todos os detalhes. E pra ela ficar inteira. No cropped. Ela tem um símbolozinho verde. Escrito lá no cropped. No cropped. Ele é... Pra deixar a foto inteira. Lá você tem como mandar pro Instagram. Pro Facebook. A foto inteirinha. Sem nenhum recorte. Entendeu? Porque tem vezes que a gente tira. Fica só a metade do corpo. Né? Essa não. Nesse no cropped. Tem como você deixar ela inteira. Você monta ela no PixArt. Aí você vai lá no no cropped. Que é fácil de mexer. Ela já vai tá lá. Já entendeu? Você só mandar pros outros negócios. E eu uso o PixArt. Pra poder pesquisar. Não precisa precisar. Várias coisas no PixArt. Pra você precisar. Inclusive eu mandei fazer meu cartão de visita. Acho que chegou já a noite. Pelo PixArt. Eu peguei uma... Uma cópia lá. E mandei pra mulher. Pra ela fazer pra mim o PixArt. Nossa. Um notificador é assim. Em casa é difícil. E pra editar meus vídeos. Eu uso o Video Make. Video Make. Alguma coisa assim. Que dá pra editar vídeo. Dá pra colocar música. Porque eu não sou muito fã de colocar música. Mas dá também. Entendeu? Então são esses quatro aplicativos. Que eu uso. Aqui pra... No meu... Aqui na loja. Pra poder editar vídeo. Pode ver lá que eu faço meio muito de arrumação. Que eu adoro falando. Meio muito de treinar as capas dos vídeos. São os aplicativos que eu uso. É isso que eu sei. PixArt. No Cropped. Pinterest. E Video Make. Que é pra fazer a edição dos vídeos. Dá pra você cortar o vídeo. Dá pra você colocar música. Dá pra você colocar... Escrever. Dá pra fazer várias coisas. E é tudo simples de mexer. Não tem trabalho nenhum. Aqueles complicados. Que você não sabe mexer. Super fácil. Tem uma menina que me perguntou lá no direct. Ela é travada. Tem vergonha de fazer vídeo. Eu no começo, pra ser sério. Eu morri de vergonha. Vai errar pra baixo. Não erra pra câmera. Mas isso, gente. Com o tempo. A gente vai perdendo a vergonha. Entendeu? Você se familiariza com a câmera. Tem hora que a gente dá umas ratas. Mas... Tá no começo. Não repara não que é assim mesmo. E por aí vai. Depois eu faço um vídeo mais específico a respeito disso. Gente, deixa algum comentário que vocês queiram saber. Sobre fornecedor. Quando vocês querem saber. Deixa a pergunta lá embaixo. Lá que eu respondo pra todo mundo. Eu faço um vídeo explicando. Entendeu? Eu não tenho computador ainda. Porque fica muito mais fácil de explicar. Alguns aplicativos. Mas no dia que eu tiver. Se Deus quiser. Eu faço uns vídeos mais elaborados pra vocês. Gente, é isso aí. Muito obrigada a todo mundo que assistiu nos vídeos. Se você puder me ajudar. Bater as horas também. Eu sou muito grata por isso. Um beijão pra todo mundo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.